Porto da Pedra Sou aventureiro na imensidão De rios e garapés Lendas, lendas, mistérios e magias Feitiçarias, encantado eu vou Marejou os olhos meus Zeneida faz a sua pagelança A cura de todo mal, na dança o ritual Rupam os tambores pra louvar Vou luar meu luar de prato, luar Sol ardente, águas cristalinas Floresta encantada Emana força e energia Vou luar meu luar de prato, luar Sol ardente, águas cristalinas Floresta encantada Emana força e energia Vai seguindo, seguindo O caminho do pulmão do mundo Floresta A guerreira mulher Revela, revela segredos Defende o seu chão Invoca a proteção Contra a maldade Contra a maldade e a destruição E caboclo e fim de São Gonçalo Nessa viagem delirante que faz pena Sem ponto final Sem ponto final Meu destino especial Hoje vou cantar em poesia Sou porto da pedra Sou raça, sou amor Não existe fronteira Para um sonhador Além do infinito Vou navegar Pro sonho Pro sonho É o dourado conquistar Sou porto da pedra Sou raça, sou amor Não existe fronteira Para um sonhador Além do infinito Vou navegar Pro sonho É o dourado conquistar Oi, me leva Me leva, Jancada Me leva O tigre embarcou Nesta viagem Sou aventureiro Sou aventureiro Na imensidão De rios E garapés Lendas Lendas, mistérios e magias Feitiçarias Encantado e o bom Mareço Mareço os olhos meus Seneida Seneida faz a sua paz relança A cura de todo mal Na dança o ritual Rufamos tambores Pra louvar Vamos lá, vamos lá Oh, a miluade Pra doluar Sol ardente Águas cristalinas Floresta Floresta encantada Emana Emana Força e energia Vamos lá, vamos lá Oh, a miluade Pra doluar Sol ardente Águas cristalinas Floresta encantada Emana Emana Força e energia Seguindo Seguindo Carinho No pulmão do mundo Florece Florece A guerreira mulher Revela Revela segredos Defende o seu chão Invoca a proteção Contra a maldade Contra a maldade A destruição Caboço Fim de São Gonçalo Nessa viagem Delirante Que fascina Sem ponto final Sem ponto final Vou navegar Pro sonho Pro sonho Eldorado Conquistar Sou ponto da pedra Sou ponto da pedra Sou raça Sou amor Não existe fronteira Como um sonhador Além do infinito Além do infinito Vou navegar Pro sonho Pro sonho Eldorado Conquistar Me leva Me leva Jandrada Me leva Eu gosto assim